Olá, tudo bem? Hoje o Giro pelo Brasil chega a Porto Alegre. Vamos conhecer alguns destaques do mercado imobiliário da capital gaúcha. E para você que não conhece a capital gaúcha, vamos trazer alguns destaques no final desse vídeo sobre a cidade. Gostou? Então me acompanhe. Eu sou Tereza Cristina, sócia e gestora de projetos aqui na Brain. Como está o mercado imobiliário em Porto Alegre? Vamos mostrar alguns destaques utilizando a plataforma do GeoBrain. E se você quiser conhecer um pouco mais do GeoBrain, entre em contato com o nosso comercial. Vamos deixar o link aqui nesse vídeo. Então essa é a plataforma do GeoBrain. O primeiro passo é digitar a cidade. Então nós vamos aqui para a cidade de Porto Alegre. Vamos conhecer aqui um pouco dos dados imobiliários de Porto Alegre. Então a primeira informação que ele nos traz são os últimos lançamentos da cidade nesse pop-up. Basta fechar. Então ao digitar a cidade, o GeoBrain já traz para nós aqui os empreendimentos que estão em comercialização. Que são aqueles empreendimentos que ainda possuem unidades em estoque. Então aqui nós temos todos os empreendimentos que ainda possuem estoque na cidade. Então nós chamamos de mercado primário. Nessa aba ao lado nós temos um panorama da cidade. Então nós temos 429 empreendimentos, somando empreendimentos comerciais, verticais e horizontais. Para isso nós podemos também fazer alguns filtros aqui do nosso lado esquerdo para filtrar e entender um pouco o mercado mais específico. Então vamos focar no mercado vertical e atualizar esse nosso filtro. Vejam que agora no mercado vertical o panorama é de 357 empreendimentos. Com uma oferta lançada de quase 30 mil unidades. E em estoque em torno de 8.200 unidades. Logo abaixo nós temos algumas análises que o GeoBrain faz para nós. Então nós conseguimos distribuir esses 357 empreendimentos, distribuí-los por padrões. O que são esses padrões? Através do ticket médio nós temos algumas classificações. Então o especial, que são estúdios, lofts, um quarto que é o mercado compacto. O econômico que é do teto do Minha Casa Minha Vida até o teto Minha Casa Minha Vida. E o standard que é a partir do teto Minha Casa Minha Vida até 500 mil. E assim sucessivamente. Então ali naquela interrogação você consegue verificar quais são os parâmetros para que o empreendimento seja classificado em determinado padrão. E aqui nessa tabela nós conseguimos identificar que os volumes maiores estão distribuídos entre os padrões médios e os especiais. São 90 empreendimentos no padrão médio e 81 no padrão especial. Nós temos o VGV da oferta final, então aqui é o VGV do estoque distribuído por padrão. O preço médio por padrão, então o ticket médio de cada padrão e o preço médio do metro quadrado privativo. Além dessas análises, nós conseguimos fazer uma análise histórica também. E como nós fazemos isso? Nesse menu ao lado, na opção Dashboard, Análise Temporal. Então nós vamos selecionar aqui o período de janeiro 2022 a janeiro 2023. Então o GeoBrain está atualizado até janeiro 2023 para fazermos essas análises. Vamos verificar o mercado vertical. Selecionamos o estado, a cidade. Temos outras possibilidades de filtro. Então vamos gerar a visualização. E aqui nós temos então as informações de lançamentos, vendas, oferta final, o índice de velocidade de vendas, o ticket médio e o ticket médio do metro quadrado. Então vamos verificar aqui em gráfico, pode ser visualizado em tabela também, mas vamos verificar aqui algumas informações das unidades lançadas por tipologia em Porto Alegre. Notem que o volume maior de lançamentos foi no mês de maio com unidades de dois dormitórios. Foram 658 unidades lançadas. Além disso, nós conseguimos analisar as vendas. O volume maior de vendas também aparece nos dois dormitórios. E agora, no mês de janeiro, com 597 vendidas de dois dormitórios. Então vocês conseguem visualizar várias informações históricas, o último cenário da cidade, tudo isso através da plataforma GeoBrain. Estes são os destaques do mercado imobiliário da capital gaúcha. E você se lembra que lá no início desse vídeo eu falei que ia trazer algumas dicas sobre a cidade? Então vem comigo! A capital do Rio Grande do Sul foi fundada em 1772 e, antes de ser batizada de Porto Alegre, teve outros nomes. Os primeiros a chegar foram os imigrantes açorianos. E depois deles vieram os alemães, italianos, poloneses, entre outros povos, que construíram uma cultura plural em Porto Alegre. E você sabia que a cidade tem a rua mais bonita do mundo? Que tal um passeio por lá? Este é o apelido da rua Gonçalo de Carvalho. Ela é toda coberta por árvores, muito grandes, imensas. As árvores de lá foram plantadas há cerca de 70 anos. A rua é parada obrigatória dos turistas. Uma outra parada obrigatória é a Casa de Cultura Mário Quintana. O local, que já foi um hotel, começou a ser construído em 1918 e foi o primeiro prédio de cimento armado da cidade. Hoje, o local recebe uma imensa programação cultural com música, exibição de filmes, exposição, entre outras atividades. Este foi o vídeo que trouxe alguns dados do mercado imobiliário de Porto Alegre e também algumas dicas turísticas da cidade. Gostou? Deixe seu like e compartilhe. Siga a Brain nas principais redes sociais. Baixe o nosso app. Até o próximo vídeo! Tchau!